A Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo apresenta Momentos com Deus Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês Estamos começando mais um programa Momentos com Deus Programa feito pela Igreja Sembré de Deus Central em Nova Friburgo Para abençoar a sua casa, abençoar a sua família E olha, tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida hoje E eu já quero deixar aqui de início o Salmo 23 O Salmo do Salmista Davi O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Esse Salmo ele é maravilhoso Então eu quero já deixar como uma saudação Para que você receba esse pastor na sua casa agora E já quero também fazer uma oração Para que o Senhor venha abençoar esse programa ricamente Tenho certeza que você tem sido abençoado Através das palavras que tem sido dita nesse programa Palavras de Deus, palavras que edificam, palavras que trazem paz Então eu quero orar com você nesse momento Senhor Deus, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor venha sobre nós Que o Senhor invada cada lar com a tua presença Através desse programa Que o Senhor traga a cura, que o Senhor traga a libertação Que o Senhor abençoe essa família que está aí assistindo esse programa E que tudo isso seja para a glória e para a exaltação do seu nome Em nome de Jesus Nós já te agradecemos Porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós nesse dia Coloca as tuas mãos de poder e de misericórdia E alcança o coração desses que estão aí Desses nossos amados amigos, irmãos Que estão aí assistindo esse programa neste momento Em nome de Jesus Amados, a gente vai voltar daqui a pouquinho Com uma palavra abençoadora O segredo de uma vida vitoriosa Olha, tem muita bênção para você nesse programa hoje Espera, só um minutinho e a gente já volta Momento de reflexão Amém Como foi dito no início desse programa Nós hoje vamos estar falando algo que Deus tem colocado no nosso coração O segredo para uma vida vitoriosa Nós sabemos que muitas pessoas estão desesperadas nesses momentos difíceis Ouvimos comentários, ouvimos entrevistas, ouvimos programas Em que as pessoas estão realmente sofrendo Sofrendo demais E é o tempo de nós buscarmos algo novo de Deus para as nossas vidas Qual o segredo para ter uma vida vitoriosa em tempos tão difíceis? Nós sabemos que nós vivemos num campo de batalha É uma guerra diária E nós precisamos aprender o segredo para ter vitória E nós vamos aprender esse segredo com um homem Um homem de muitas vitórias O nome dele? Davi Davi foi um homem, foi pastor Foi soldado Foi guerreiro Davi foi rei Davi foi muitas coisas Ele instituiu um reino muito grande Foi um dos maiores reis da história de Israel Um homem que fez a diferença Mas se a gente for ver a história de Davi Nós vamos entender o segredo de tantas vitórias De tantas conquistas A palavra do Senhor diz em 1 Cronicas no capítulo 13 No verso 3 Olha que coisa interessante Davi diz Ele reúne o povo e diz Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus Porque não a buscamos nos dias de Saul Esse texto ele fala profundamente no nosso coração E já nos dá a certeza de onde vinha a vitória de Davi De onde vinha essas bênçãos que Deus tinha na vida de Davi Davi tinha sede Davi tinha vontade da presença de Deus A arca ela simbolizava o que naquela época? Era a presença de Deus no meio do povo E Davi quando ele está ali diante do seu reinado A primeira preocupação de Davi Não era com as coisas materiais Não era com o que ele iria fazer naquele reino Não é o que ele iria Qual a sua obra Qual seria a sua obra principal? Davi tinha uma preocupação Nós precisamos trazer de volta A arca da aliança No meio desse povo Ou seja Nós precisamos trazer de volta A presença de Deus no meio desse povo Por quê? Porque ela foi levada Se você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel No capítulo 4 Você vai conhecer a história De como essa arca foi levada Foi numa grande batalha contra os filisteus A arca foi levada Morreram ali os sacerdotes Morreram mais de 30 mil homens A situação ficou complicada A arca foi levada para o meio do povo pagão E nós bem sabemos que ali trouxe problema aos filisteus Eles devolveram a arca Mas a arca ficou na casa de Abinadab Mais de 20 anos Saul reinou durante esse período Mas não se preocupou E nós sabemos Que o final de Saul Foi muito difícil Foi muito triste Além dele ter morrido Nenhum dos seus filhos Que tinham direito ao trono Reinaram Porque não tinha sede Não tinha vontade Da presença de Deus Querido O que eu quero te dizer nesse dia É que para você ter uma vida vitoriosa Você precisa ter fome E sede Da vontade de Deus A palavra do Senhor diz Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E todas as demais coisas Vem serão acrescentadas Se você deseja ter uma vida vitoriosa Você precisa buscar primeiro A presença de Deus Para a tua casa Para a tua família Você quer ter uma família abençoada? Busque a presença de Deus Para a sua casa Se você deseja ter Uma empresa abençoada Coloca Deus na frente Tem um ditado que diz Coloque Deus na frente Ele cuidará do fim Olha que coisa maravilhosa Nós temos que entender O verdadeiro valor Davi entendia isso Eu não posso reinar Sem a presença de Deus Diz aqui o texto Depois você leia Ele por completo Porque é importante você ler Que ele vai em busca da arca E quando ele volta com a arca Ele volta festejando Quando ele volta com a presença de Deus Ele volta dançando Por quê? Porque a presença de Deus Traz alegria Quantos de nós Não entendemos muitas das vezes O porquê estamos passando por dificuldade Às vezes não temos dado prioridade A presença de Deus na nossa casa Há quanto tempo Talvez você não reúne os seus filhos Para orar com você Talvez você hoje Está ouvindo a palavra do Senhor Pela primeira vez Quero te dar um conselho Eu não estou falando de religião Estou falando de Deus Deixa Deus entrar na tua casa Deixa Deus falar com você Abra a palavra dele dentro da sua casa Leia com seus filhos Dentro da sua casa Para que a presença de Deus Venha reinar E você vai ver tudo mudar As coisas serão diferentes Quando você der prioridade A Deus na sua casa Nós conhecemos Davi E o cuidado dele com a presença Quando lemos os seus salmos Nós falamos aqui No início desse programa Que o salmo 23 Davi reconhece Deus Como pastor Ele diz O Senhor é o meu pastor Nada vai me faltar De repente Você pode dizer Mas tem me faltado Algumas coisas Querido Pode você Pode não ter O que você deseja Mas o que você precisa Deus não tem deixado faltar O que é necessário Para a tua vida O Senhor tem cuidado E o salmista Davi Entendia isso Tem alguns salmos de Davi Que me chamam a atenção Por exemplo O salmo 62 Verso 5 Ó minha alma Espera somente em Deus Porque dele Vem a minha esperança Só ele É a minha salvação É a minha defesa Não serei abalado Também diz Deleito-me em fazer A tua vontade Ó Deus Meu Sim A tua lei Está dentro do meu coração No salmo 37 3 Diz Confia no Senhor E faz o bem Habitarás na terra Serás verdadeiramente alimentado Deleita-te também no Senhor E ele Te considerar Concederá O que deseja O teu coração Davi sempre Em todos os seus salmos Ele sempre buscou Trazer a presença de Deus Para a nossa vida Você quer ter uma vida próspera? Quer ser alimentado? Deixa Deus entrar Ele vai te dar a providência Ele é o Deus que provê Ele provê na vida de Abraão Você lembra? Quando Abraão Ele tem que oferecer sacrifício E Deus pede o seu filho Único filho Filho da promessa Pede Isaac E ele vai E oferece Ele leva Isaac Até aquele monte Ele amarra Isaac E ele fala Para o seu filho Quando o seu filho pergunta Aí o cordeiro Ele diz Deus proverá E Deus proveu Na vida de Abraão Como ele vai prover Na sua casa Como ele vai prover Na sua vida Mas você precisa Deixar ele entrar Ele fazer morada Na tua casa Davi em todos os seus salvos Ele tem essa preocupação Um dia Davi se afasta Do Senhor Davi deixa De fazer aquilo Que o Senhor Lhe ordenara Davi era um homem Segundo o coração De Deus Ou seja Davi era um homem Que o coração dele Batia com o coração De Deus Eram as mesmas batidas Por isso Deus ungiu Davi rei Falou com que Samuel Fosse lá ungí-lo Mas Davi sai Do propósito de Deus Mas Davi mesmo Quando ele cai Ele reconhece Que sem a presença De Deus Ele não pode sobreviver No Salmo 51 Ele diz Senhor Não retires de mim O teu espírito Não me lances fora Da sua presença Olha que coisa maravilhosa Essa era a preocupação Eu errei Senhor Eu reconheço Eu fiz o que não era bom Eu sou homem Eu sou falho Mas não deixe Não saia de mim Eu preciso da tua presença Talvez seja isso Que Deus deseja falar Para você nesta noite Esta sede Esta vontade Esse desejo Da presença de Deus Ele possa crescer hoje Na sua vida Para que você entenda Que você só vai ter vitória Quando você Entender O verdadeiro poder De Deus Sobre a sua vida Ele tem o comando De todas as coisas Davi Em 1 Samuel No capítulo 17 Nós vemos ele Ainda novo Ainda moço Não conhecia a guerra O seu pai Manda Davi Ir lá Levar mantimentos Para os seus irmãos Que estavam na batalha E quando Davi E quando Davi chega Naquele lugar Os soldados de Israel Estavam todos coagidos Estavam todos com medo Estavam todos amedrontados Porque todos os dias Um homem chamado Golias Um gigante Vinha desafiá-los E afrontar o Deus E afrontar o Deus de Israel Em um determinado momento Quando Davi chega E vê aquilo acontecendo Davi era um jovem Que mesmo ainda muito novo Tinha a presença de Deus E ele diz Eu vou lá Eu vou lá lutar Com aquele gigante E nesse momento Todo mundo já vem contra Davi Você é uma criança ainda Ele começa a contar As experiências dele Que ele teve lá Quando ele cuidava De ovelha Ele diz Olha Um dia eu estava lá Cuidando da minha ovelha Vem um leão E o leão veio contra ela E eu matei o leão Também estava lá Cuidando da minha ovelha Vem um urso E veio contra as minhas ovelhas E eu também matei o urso Em nome do Senhor Eu vou contra esse gigante Em nome do Senhor E nós podemos saber Que a história já nos conta Que Davi derrotou aquele gigante Com apenas uma pedra É isso irmãos Quando nós vamos em nome do Senhor Não tem como É uma vitória Que nós não podemos nem entender Não temos nem como descrever Como uma criança Né? Um menino Derrota o gigante com uma pedra É porque ele não vai por si só Ele vai em nome do Senhor Nós vamos dar um intervalinho E nós vamos voltar ainda Com esta palavra Fique aí ligadinho Porque Deus ainda quer falar com você Nesse programa Momento de louvor Música Música Quando dobro os meus filhos Os meus joelhos Na presença de Deus A minha alma se alegra Em saber que Ele está a me escutar E as lágrimas rolam E Deus renova o meu viver E sei que todo problema Jesus pode resolver A oração É a chave da vitória Onde tudo se resolve E a tristeza E a tristeza vai embora Na oração Jesus derruba as muralhas E responde a petição Se estás em provas Se estás em provas E a luta é tão grande Saibas que Deus não te deixa só Clame e ore Clame e ore Que Ele te ouvindo está E o que pedes Ele fará E enviará o Consolador Para te amparar A oração É a chave da vitória Onde tudo se resolve E a tristeza vai embora Na oração Jesus derruba as muralhas E responde a petição E responde a petição E responde a petição E responde a petição A oração A oração É a chave da vitória É a chave da vitória Onde tudo se resolve Resolve E a tristeza vai embora Na oração Jesus derruba as muralhas E responde a petição Eu amo o Senhor Pois Ele ouve a minha voz E as minhas súplicas Porque inclinou para mim Os Teus ouvidos Portanto Invocá-lo Enquanto viver Aleluia Ele é poderoso Para fazer muito mais Amém, né? É maravilhoso falar da palavra do Senhor Nós temos tido aqui como exemplo o Davi Um homem que tem buscado Que tinha Que buscava a vontade de Deus para a vida dele Um homem que estava sempre disposto Davi foi um homem que venceu muitas batalhas Muitas conquistas Davi teve E é interessante que nós vemos a história de Davi E nós nos identificamos com ela Porque na verdade nós Como eu disse aqui no início desse programa Nós temos vivido batalhas diárias Todos nós passamos por momentos difíceis Né? Talvez você esteja aí na sua casa Passando por dificuldade na sua família Né? Problema familiar Talvez um problema no seu relacionamento Talvez com o seu filho Com a sua filha Talvez o seu problema hoje Seja na sua saúde física Ou na sua saúde emocional Eu não sei qual é o teu problema Eu sei que quando você ligou essa televisão E colocou no programa Momentos com Deus É porque Deus desejava falar com você Você precisa buscar a presença de Deus Para a tua casa Para a tua família Para os teus negócios Coloca Deus na frente Deixa Deus te usar Deixa Deus mudar a tua história Escrever uma nova história Talvez a sua história até aqui Tenha sido só de derrota Talvez você diga Meu Deus Eu nasci para sofrer A minha vida Não tem mais sentido Eu já não sei mais como fazer Talvez seja isso Que você esteja passando nesse momento Talvez no seu coração Tenha até passado um desejo De acabar com a sua vida Não sei Eu não sei o que você está passando De repente você pensou Para que viver nesse mundo Se eu só nasci para sofrer Ninguém me ama Ninguém gosta de mim Eu não consigo avançar Mas eu quero te dizer uma coisa Tem um Deus no céu Que te ama Tem um Deus no céu Que te separou Que te escolheu Que tem olhado por você Você ainda não conseguiu entender isso Momentos difíceis Vão acontecer na vida Jesus ele fala lá em João No capítulo 16 No verso 33 Ele diz Eu tenho vos dito isto Para que em mim tenha as paz Porque no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Olha que coisa maravilhosa Jesus está dizendo Você vai ter Luta nessa vida Porque na verdade Nós não somos daqui Nós estamos aqui Por um breve período Nós temos algo Muito melhor Preparado para nós Que é o céu Então Jesus disse Olha eu quero te animar Jesus está dizendo Para os discípulos Eu quero trazer uma palavra De ânimo para vocês Vocês vão passar por provações Nesse mundo Vão desprezar vocês Por causa da palavra Outros vão ser presos Muitos vão até ser mortos Mas olha Eu quero que você tenha ânimo Porque eu passei por esse mundo E ele passou Nós sabemos disso Ele sofreu na carne A dor A rejeição Ele sofreu Ele sabe o que você está sofrendo Talvez você foi rejeitada Jesus também foi Pelos seus irmãos Talvez você foi rejeitada Por alguém que você amava muito E você está com seu coração Hoje quebrado O Senhor está dizendo para você Tem de bom ânimo Eu venci Você vai vencer também Busque a presença de Deus Tenha sede de Deus Como Davi tinha Tenha vontade da presença de Deus Como Davi tinha Ele diz Eu preciso buscar De volta a presença de Deus Para o meio desse povo E a história aqui de 1ª Crônicas É tão bonita Que Davi vai a primeira vez Ele prepara uma carroça Ele vai buscar a presença de Deus Ele vai todo animado E quando chega no meio do caminho O Zá coloca a mão sobre a arca Porque ela A roda da carroça Bate numa pedra Ela balança Ele com cuidado Coloca a mão Mas ele morre E Davi fica entristecido No seu coração Dizendo Mas eu trouxe morte No meio do povo Davi deixa a arca Na casa de Obed-edom Deixa lá Para pensar O como ele tinha que fazer E a palavra do Senhor Diz aqui no verso 17 No verso 14 De 1ª Crônica 13 Assim ficou a arca de Deus Com a família de Obed-edom Três meses em sua casa E o Senhor Abençoou A casa de Obed-edom E tudo quanto ele tinha Olha só Três meses na casa de Obed-edom A arca A presença Já fez a diferença O Senhor abençoou A família de Obed-edom O Senhor abençoou A casa O Senhor abençoou Os negócios de Obed-edom Que coisa maravilhosa É quando a presença Entra na nossa casa E olha Quando nós vamos ver a história Nós vemos que o povo Ficou indignado Porque eles ouviram falar Do que Deus estava fazendo Na vida de Obed-edom E eles chegaram Davi Nós precisamos trazer a arca Porque olha A família de Obed-edom Está sendo abençoada Nós queremos esta benção também E Davi consulta a Deus Porque um dos erros de Davi Foi não consultar a Deus Às vezes você está errando aí Porque você tem falado com todo mundo E seus problemas Mas não fala com quem É principal Com quem você precisa falar Deus Dobre o seu joelho aí agora Conte os seus problemas para Deus Diga para ele o que você precisa Ah, mas ele já sabe Mas ele quer ouvir você falar Com o coração quebrantado Ele vai lá Consultar Deus E ele descobre Deus fala com ele Porque quando a gente fala com Deus Ele fala conosco Ele descobre Que ele só poderia trazer a arca Através dos levitas E o que ele faz? Prepara de novo os levitas E vai até a casa de Obed-edom E chegando lá Ele vem trazendo a arca A palavra do Senhor Diz que Davi Entra na cidade Dançando e pulando Diante da presença Porque, irmãos Eu vou te dizer uma coisa Nesse momento Quando a presença de Deus Entra na nossa casa Ah, querido A fartura de alegria A fartura de bênçãos Quando a presença do Senhor Entra em nossa casa Davi vem pulando Davi vem festejando E você quer saber De uma história maravilhosa? Obed-edom Obed-edom A palavra do Senhor Diz que ele não ficou lá Tirar a arca da casa dele Ele foi atrás da presença Ele não ficou na sua casa Ah, não, já recebi a bênção Tá bom Não, eu quero mais Eu não quero me afastar Dessa presença Se você abrir a sua Bíblia Em 1ª Crônicas 16 Você vai ver Ele se torna porteiro Da tenda Aonde ficava a arca Ou seja O que obed-edom Pensou? Eu fui tão abençoado Eu não vou deixar Esta presença Eu não vou deixar Eu quero estar Com esta presença Sempre na minha vida E é isso Que nós queremos falar Neste programa hoje Um programa que foi feito Para te abençoar Te dizendo Não abra mão Da presença de Deus Não saia Da presença de Deus Nós queremos Nós queremos te abençoar Nesta noite Neste dia Nós queremos te abençoar Com esta palavra Nós queremos te dizer Que Deus Ele é fiel Quando nós buscamos A sua presença A sua face Quando nós temos desejo De adorar a Deus Ele vem com as suas mãos cheias Para nos abençoar E tudo o que você precisa hoje É uma benção de Deus Então abra as suas portas Como você abriu Para este programa hoje Abra as suas portas Para que o Senhor Entre na sua casa Ele diz em Apocalipse Eis que estou A porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei em sua casa Cearei com ele E ele comigo Olha o que o Senhor Está dizendo Eu quero te dar um banquete Eu quero comer com você Então que nesse dia Você entenda Que sem a presença de Deus Não tem como sobreviver Que você tenha fome Que você tenha sede de Deus Nesse momento E que você leia a palavra Que você ore dentro da sua casa Não desista do teu filho Não desiste do seu esposo Do seu casamento Do seu relacionamento Não desista da tua empresa Leve Deus lá para dentro E você vai ver o que Deus vai fazer Irmãos, eu estou falando isso Diante de Deus Nesse momento É a palavra que Deus colocou No meu coração Para falar para você O segredo para uma vida Vitoriosa É levar a presença de Deus Tenho certeza Que você vai ver Grandes coisas acontecendo E eu tenho mais certeza ainda Que nós teremos Grandes testemunhos Quando nós mudarmos A nossa atitude Dê prioridade A presença de Deus Ela tem que ser A primeira Na sua vida E aí você vai ver Os teus sonhos Se realizarem Segundo a vontade Do nosso Deus E é o que nós te desejamos Nós aqui do programa Momentos com Deus Eu, pastor Pedro Pastor Pedro está um pouquinho Afastado Porque ele está fazendo Um tratamento Mas ele aqui Está sempre presente Aqui nos estúdios Conosco E daqui a pouquinho Ele está de volta aqui Falando para vocês E abençoando a vida de vocês também Mas o que nós desejamos E o que a direção Desta igreja deseja Realmente Abençoar a sua casa E a sua família Esse é o papel da igreja Trazer para você Para o teu coração Palavras Que te ensinem E que te mostrem O segredo da vitória Eu espero que realmente Você entenda isso Nesse dia Guarde essa palavra No teu coração Mas Viva Essa palavra E o Senhor Vai te abençoar Rica E abundantemente Olha queridos Realmente O meu coração Está cheio Com essa palavra Presença de Deus É tudo que nós precisamos Que o Senhor abençoe a tua casa Que o Senhor abençoe a tua família E que realmente Você viva o melhor de Deus Hoje Na sua casa Que o Senhor te abençoe Rica e abundantemente Em nome de Jesus Amém Que benção né Estamos encerrando mais O programa Momentos com Deus Com certeza Tenho certeza Que Deus falou com você Neste momento Que o Senhor continue abençoando a você A sua família E até o próximo programa Se Deus quiser É Música 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 Legenda Adriana Zanotto